Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ale, seja bem-vindo a mais um vídeo do 7DS E hoje galera, bora conversar sobre os próximos banners que vai rolar no game, tá? Antes disso, se inscreve no canal e deixa aquele like pra fortalecer o nosso trampo, beleza? Vamos lá, como eu falei, vai chegar, o próximo banner vai ser da Merlin e da Elizabeth, provavelmente, tá? A gente pode mudar o Ludocel pra antes, eu não sei, né? A Margareth Ludocel Então, é... eu não sei dizer a ordem certa, tá? Mas, é... a gente sabe, os dois próximos banners, né? Que é o da Merlin e da Elizabeth e o do Ludocel O mais promissor, na minha opinião, é o do Ludocel A gente já conversou mais sobre isso, vamos primeiro analisar personagem por personagem, né? Dos importantes, dos novos que vão chegar E depois eu dou a minha opinião pra vocês, se vale a pena sumonar, se não vale a pena sumonar e etc, beleza? Bora começar pela Merlin, tá? Buscador da verdade, Merlin, tá aqui na tradução, né? Vamos lá, começar pela passiva Fazendo um castelo de areia Quando o herói usa duas habilidades em um turno aliado, desabilita habilidades de ataque Tá? Habilidade de ataque, tipo a do Gauter, tá? Aquele card level 2 dele, do Gauter vermelho Quando o herói usa três habilidades em um turno aliado, impede que os movimentos de medidores... Não, impede que as ultimates, né? Que você ganhe orbe de ultimates, basicamente, tá? Por dois turnos, tá? Então, a Merlin veio com uma passiva nova, né? Porque, tipo, você... através das cartas dela, você consegue dois efeitos De desativar a habilidade de ataque e de impedir a galera preencher orbes, né? De ultimates, que é bem interessante, tá? Eu não sei se funciona, tipo, por exemplo, o Dewan Quando tá no meio-dia, né? Os três buffs, ele fica imune a tudo, né? Eu não sei se a passiva dela vai contar pra isso, né? Porque ele fica imune a tudo Mas seria interessante fazer esse teste, tá? Mas, independente disso, a passiva é bem interessante, tá? Um personagem que, no meu ver, eu gostaria de jogar com ela pra ver como é que funciona E é isso, vamos lá Primeira habilidade, tá? Foguete de verão Causa dano de inundação Pra quem não sabe, inundação é um dano baseado no seu HP, tá? É de 0,8% de dano adicional pro seu HP restante, tá? E que é bem interessante Tá, os multiplicadores são de 200, 300 e 500 Ataque em um único alvo, tá? É, vamos lá Castelo de Areia é a segunda skill dela, tá? Causa dano igual a 120% do ataque de todos os inimigos E esgota um orb de movimento definitivo final do turno De todos os inimigos por um turno Esgota um orb no final do turno, tá? No final do turno, então, é tipo a do Galter, né? É tipo o dissolver, basicamente, tá? No rank 2, continua dando 120% de ataque, tá? Em todos os inimigos Esgota dois orbs de ultimate no final do turno, tá? Dos inimigos E no rank 3 O multiplicador vai pra 180 Esgota dois orbs de ultimate No final do turno, dos inimigos por dois turnos, tá? Então, vai ficar perdendo orbs por dois turnos os inimigos, tá? Ultimate, tá? Diminui as estatísticas de HP De todos os inimigos em 30% por dois turnos E inflige dano a quase 100% do ataque em um inimigo Então, é... Vai diminuir as estatísticas de todo time adversário Mas o dano vai ser em um único alvo, beleza, galera? Não confunda Então, é um alvo único A skill, a ultimate dela, tá? Associações Taxa de perfuração Eu usaria escanô Resistência, tá? Taxa de perfuração Não sei É... Eu acho que... Os multiplicadores dela aqui são de ataque, né, mano? Então... É baseado em ataque Então, taxa de perfuração não vai fazer nada Na minha opinião, tá? Eu colocaria resistência de escanô Ou então de outro personagem Um Sariel Caso você queira que ela fique bolada, né? Ou algo do tipo assim, tá? Merlinzinha interessante, tá? Gostei Vamos falar da Elizabeth agora É... Bora começar logo pela passiva Viagem em grupo, tá? Diminui o dano que os aliados recebem De ataques em área Em 10% Para cada herói da raça deusa Na batalha, tá? E diminui o dano que os aliados recebem Em ataques com um único alvo Em 10% Para cada herói de raça desconhecida Em batalha Interessante, né? Então dá pra você fazer uma mesclada De raça das deusas E de raça desconhecida Pra poder receber menos dano De ataques em áreas E ataques em... Ataques únicos, né? Ou então focar em um deles aí, né? Tipo, o Metal Jetual É mais de Ban, por exemplo Então colocaria mais personagens de deuses Da equipe, né? Seria interessante Você receberia menos ataque do Ban, por exemplo, né? Interessante as passivas Gostei da mecânica das passivas Tipo, sempre dando uma opção Tipo da Elizabeth Que dá duas opções de time pra você jogar É bem da hora, tá, galera? Achei bem massa Vamos pra primeira skill Spike de presunto rolando Inflige dano de 100% do ataque Em todos os inimigos E diminui os níveis de habilidade, tá? Tipo a ultimate da Lilian Azul Da Laúta Ela diminui o rank de habilidade da sua skill Por exemplo, você tem uma skill level 3 Ela vai ultar e vai diminuir Um rank, se não me engano Então, de 3 vai pra 2 E você vai perder 2 orbs Eu acho Um orbe É basicamente isso, tá? Os multiplicadores são 100, 200 e 250 No rank 3 Além de infligir o dano e diminuir o rank de habilidade Em seguida, escota o movimento final Conforme o número de níveis de habilidade diminui Aqui Do rank 3 Faz o que a ultimate da Lilian faz Como eu expliquei pra vocês, tá? Surpresa de fogos de artifício, tá? Diminui a estatística relacionada ao ataque De todos os inimigos em 20% Ela nerfa mais o ataque ainda Já combando com a passiva dela, tá? Que interessante, galera E não causa dano, tá? É tipo o debuff dos Eldris, tá? Só debuffa mesmo Passa por escudo, passa por tudo, beleza? É... Bem massa, tá? Rank 1, 20% Rank 2, 30% E rank 3, 40% E vai ser por 3 turnos, tá? Vamos lá Ultimate, ataque combinado, tá? A ultimate sozinha Primeiro é causa dano de carga Igual a 700% do ataque em um inimigo, tá? E o multiplicador vai até 1050, tá? No 6 barra 6 1 barra 6 é só 700 mesmo É que já com Com ataque combinado, tá? Causa dano de carga Igual a 800% do ataque em um inimigo E o multiplicador chega a 1200 Se a ultimate tiver 6 barra 6 Bem massa Em relação à associação Eu colocaria Rec Rec O que seria a rec? Recuperação Acho que é recuperação, né? Eu colocaria Do melhor dos ataques, né? Ou tem defesa? Tem defesa Green Amour É a melhor opção é o Green Amour Ela é mais suportizão, tá? É... Basicamente é pra Controlar ultimates E rank de habilidade E diminuir o ataque do inimigo E já ajudar com a passiva Que diminui ataques em áreas Ou ataques em alvo único, tá? Beleza Agora vamos pro Ludocel, tá? Margarete Ludocel Vou chamar de Margarete É melhor que a gente já tenha O Ludocel no jogo, né? Pra não ficar, né? Meio estranho Vamos lá Pra quem não sabe Ele sofreu um buff, tá? Então ele ficou melhor Do que ele já era, tá? Basicamente Eu vou falar onde ocorreu Essas mudanças nele Vamos começar pela passiva, tá? Santidade distorcida Aumenta as estatísticas básicas Dos aliados da raça deusas Em 8% Toda vez que o aliado Usar uma perícia Postura Ou buff, tá? Perícia Postura Ou buff Bom, eu não sei o que é perícia Mas eu sei lá Acho que pode ser habilidade, né? Como tá traduzido aqui do Google Tradutor Pode estar meio doença aqui A tradução, tá? Mas eu acho que é uma habilidade Postura ou buff, tá? Basicamente Limite de 5 vezes Aplica se eu entrar em batalha Só funciona em batalha Ele de sub não faz nada A graça dele, tá? A graça do Flash Alta causando habilidade Para cada efeito de postura ou buff No inimigo Aumenta o ataque do herói em 5% Ativa antes do uso da habilidade Legal Tipo a Ultimate do Meliodas Modo Assalto, por exemplo Quando você clica na Ultimate O dano da Ultimate já vai com o buff Ao mesmo tempo que Ao mesmo tempo que ele ataca Ele já se buff, entendeu? Antes de atacar Que é bem interessante, tá? Vamos lá Skill 1 Holy Blade, tá? Causa dano de carga Igual a 130% do ataque Em todos os inimigos Tá? Os multiplicadores são 130, 195, 325, tá? Dano de carga Carga é aquele dano Que ignora a defesa Beleza, galera? Então é bem interessante isso, tá? É... Vamos lá Skill 2 Respiração da benção Remove É, foi nessa skill Que sofreu a alteração, tá? Que ficou mais braba ainda Se eu não me engano Ela só removia buffs no level 3 Ou ela nem removia buffs, tá? É... E também mudou Que antigamente Ela tava causando dano Por... Era assim Quando você tinha vantagem Você dava mais dano Quando você tinha desvantagem Você dava menos dano Era algo assim, tá? Então era uma parada Meio sem nexo, sabe? Agora Eles mudaram E colocaram assim, ó Rank 1 Remove debuffs De todos os aliados Aumenta o dano causado Aos inimigos em 30% E diminui o dano recebido Dos inimigos em 20% Por dois turnos, tá? O que... Essa... Essa skill dele Me lembra um pouco A passiva do Arthur Excalibur, tá? Aumenta o dano Dos aliados em 30% Se eu não me engano E diminui o dano Dos inimigos, entendeu? Eu não me lembro bem A porcentagem, tá? Mas é o que me lembra E... Vamos lá Ela faz isso, tá? Ela vai remover O debuff dos aliados Aumenta o dano causado Em 30% E diminui o dano recebido Em 20% Por dois turnos Isso no Rank 1 Rank 2 Os multiplicadores vão Aumenta o dano causado Em 45% E diminui o dano recebido Em 30% Rank 3 Remove os debuffs, né? E aumenta as estatísticas De todos os aliados Em 20% Estatísticas básicas, tá? Ataque, defesa e HP Que nem o Rank O Level Up Do Goathe Nível 3, tá? Que dá Estatísticas de atributos, tá? Que aumenta Em 20% É a mesma coisa, basicamente, tá? A diferença é que Além disso Vai aumentar o dano causado Dos inimigos em 50% E diminui o dano recebido Dos inimigos em 40% Por três turnos Ele é bem forte, tá? Outra coisa que sofreu Uma alteração Foi um efeito Na ultimate dele, tá? Que vamos lá A causa do dano severo Igual a 630% Do ataque em um inimigo, tá? E o multiplicador É de 63% Eu não entendi muito bem isso Eu acho 63% Eu acho que é 630% Eu acho, né? Não sei Tá meio estranho aqui Dano severo É que três vezes A chance de crítico, tá? Que aumenta três vezes A chance de crítico E foi esse efeito Que rolou aqui Ele vai bloquear Todos os efeitos De habilidade Incluindo a ultimate move O que é bloquear os efeitos? É tipo aquela carta Do Chandler Garra de dragão Que ele vai bloquear Só os efeitos Galera Por exemplo A Elizabeth vai ultar Ela não causa o reflect Mais aquele outro buffzinho Pois é Quando ela ultar Ela só vai curar Ela não vai causar Esses efeitos Entendeu? Que é bem louco, tá? É bem interessante E diminui o dano Da ultimate move Em 30% Por dois turnos, tá? Então Além de nerfar o efeito Ainda vai diminuir o dano Que é bem da hora, tá? Infelizmente Só pra quem Vai ter o bichão 6 barra 6, tá? Infelizmente, galera Eu achei meio mé, tá? Só 6 barra 6 Pra mim não faz Não tem nexo nenhum Mas isso aí é um incentivo deles, né? Pra fazer a gente gastar Que nem louco no banner, né? Mesmo o banner não sendo os melhores Enfim, associação Eu usaria ataque, tá? Ataque Era o que eu usaria E é isso, galera É bem interessante A Margareth, sabe? Quero muito uma Ludocel Ou a Margareth Porque eu não tenho um Ludocel Na minha conta até hoje E eu jogo desde o início do game, né? Eu skipei os arcanjos Infelizmente Então, né? Eu acabei perdendo o Ludocel, né? Mas eu acho que eu vou atrás da Margareth Eu ainda tô me decidindo, tá? E vamos lá Vamos Em relação ao banner da Elizabeth E da Merlin, galera É um banner bem flopadinho, tá? Eu vou summonar nele Só pra ir atrás dela E da Elizabeth Provável que eu o summono Eu ainda tô me decidindo O que eu vou fazer, tá? Mas na Margareth É certeza que eu vou summonar, tá? Mesmo o banner não sendo os melhores Nem tendo hate up Beleza Agora eu vou dar a minha opinião Sobre o banner aqui da Margareth, tá? Já conversamos sobre o banner Da Elizabeth Da Merlin Só Vou falar mais uma vez Só vale Apenas o monar Indo atrás delas, tá? Pegou as duas, mano Para Nem vai até os 600 Que eu acho que nem vale tanto, tá? Se você pegar a Merlin Se eu pegar a Merlin Com 30 diamantes Eu já vou parar Beleza? Porque É o personagem que eu quero brincar, tá? A Elizabeth eu achei interessante Mas não tanto quanto a Merlin A Merlin é mais legal Dá pra fazer uma escombi louca Pra dar uma brincada, tá? Então é isso Se eu for free to play Se tiver pouco diamante Que pouco diamante é Sei lá Abaixo de 500 É pouco diamante Eu deixaria quieto A Merlin E a Elizabeth E eu iria no Ludocel Vamos dar uma 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 analisada no banner aqui, tá? Vídeo do Goldelli, galera Vocês devem conhecer O moleque é brabo Faz vídeo de grande cross aí Se inscreve lá Se você não é inscrito, tá? E vamos dar uma analisada aqui no banner Ok, galera Olha o banner É Já analisamos aqui Já tem dois festival, tá? E três E quatro Cinco personagens Seis personagens interessantes, tá? A própria Margareth Os Zeldos É interessante É meio flopadinho É meio flopadinho Mas é interessante Dá pra brincar na conta É um personagem Se eu pegasse Eu não ia ficar puto Por ter pegado ele, beleza? E Já dava pra dar uma dupada, né? Nas Ultimates Meliodas É a mesma coisa É bem interessante Meliodas O meu é 1 barra 6 até hoje, tá? Eu ficaria feliz Se eu pegasse ele também Chandler É um personagem que eu gostei De brincar Eu ficaria feliz Em pegar Droh É a mesma coisa Mas o meu já é 6 barra 6 Mas é um personagem interessante também, tá? Sariel O meu é 1 barra 6 também É Não me importaria de pegar Mesmo a Hate Up A Hate Up Esses numerozinhos aqui Sendo uma bosta, tá? Daria pra ser bem melhor Bem melhor do que é isso aí Outra analisada aqui, ó Aqui em cima A Tarmiel, tá? Bem massa A Gerhard Se eu pegasse uma Eu não ficaria tão puto Porque eu tô precisando É... Flop total É a mesma coisa É um personagem legal É um personagem legal pra jogar Com Meliodas também Moda Assalto Zeldes Ou... Starossa É um personagem também Bem interessante, tá? É lá Tiberion Joga no lixo Tá? Meláscula também É um personagem legal Tá? Mas também só pra usar Como passiva É... Na passiva dela Pra fazer torre E outros conteúdos do game Tá? Então o banner em si Não é tão ruim O problema é hate up, galera Hate up que brocha a gente, tá? Que é os numerozinhos aqui É a chance de a gente pegar Esses personagens, tá? Que é bem ruim Mas eu... Eu... Eu, Alex, né? Vou meter o louco, tá? Eu vou sumonar, assim Na... Na Margarete É... Vai depender de Quando ela vai chegar Como vai ser E... Mas eu vou tentar Fazer de tudo Pra juntar o máximo De diamante possível Pra ir nela E na Merlin, tá? São dois personagens Interessantes Que eu gostei de jogar Beleza, galera? Então, galera Esse é o vídeo, tá? Só pra deixar bem Explicadinho mesmo tudo É... A Margarete É um personagem Bem interessante Que eu acho que Futuramente Ela vai ser melhor Do que ela já é, tá? Porque vai chegar Outros arcanjos De peso Tipo o Mael É... Ele vai chegar no game Então eu acho que Ela vai fazer um combo Muito bom com ele, tá? Um time de arcanjos Assim, bem focado Em ataque mesmo É o oitão Dando uma equilibrada Com o Tarmiel, tá? Mano, então vai dar Pra fazer muita coisa Legal com a Margarete Então, ela já é OP agora Tá? Desse jeito Imagina quando chegar Os arcanjos Pra dar aquele suporte Estilo melhor Dos moda-salto, tá? Ele ainda é Meio fraquinho, tá? Mas se chegar Uns demônios Que vão deixar ele Mais OP do que ele já é Futuramente Ele vai ser um personagem Meta, tá? Bom Que deu pra fazer Muitas jogatinas No PVP Então, galera, é isso Minha opinião é essa For free to play E... Pô Vendo da forma Geral O banner do Ludociel É interessante Não é ridículo Ridiculamente ruim Mas a hate up É muito ruim Então tem que ir Sabendo que pode dar ruim Entendeu? Não é uma coisa garantida Que você vai Vai dar bom Assim, 100% Tá? E se eu fosse Eu só iria Na Margarete Se eu conseguisse Os 900 diamantes Pra ir até o fim Pra pegar pelo menos Pra garantir uma dela Uma dela, tá? Eu não iria só 600 ou 300 Eu não iria Eu não meteria esse lucro Beleza? Só se na soma Você veria seus diamantes Na soma Você meteria o lucro, tá? Mas se for pra você Gastar 300, 600 Sem ter a chance De garantir ela Eu não iria, tá? Merlin e Elizabeth É skip fácil, tá? É fácil Mas como eu Faço conteúdo Pro YouTube Eu vou atrás A Merlin, tá? Eu quero fazer uns PVP Com ela Eu achei ela bem interessante Beleza? Mas se eu pegar a Elisa Também não vou ficar puto Vou brincar com ela também Padrão, tá? Mas se você fosse Comandar aqui No banner da Elisa E da Merlin Eu iria Se eu pegasse a Merlin Eu parava na hora, tá? Já pra me preparar Pro Ludociel Ou então Pra alguma surpresa Que a Netmarvel Faça pra gente, tá? E é isso E é isso, galera Essa é a minha opinião, tá? Se inscreve no canal Deixa aquele like Deixa a sua opinião Se você vai Esquipar Margarete Ou se você vai Na Merlin Me diz aí, beleza? Então é isso, meu povo Valeu Por assistir até aqui Muito obrigado mesmo E até o próximo vídeo Tamo junto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau